Oi gente, tem barbante aí? Gente, a encomenda de hoje é toda fofa, esse aqui é um vlog de produção e eu vou fazer dois tipos de suplá, né? Com o branco predominante, né? E com o detalhe cor de rosa, rosa clarinho. Então, assiste todo o vídeo pra vocês verem que combinação fofinha que dá, sempre com o branco, tendo mais branco do que cor de rosa, né? Às vezes a gente faz o inverso, coloca assim, todo rosa com detalhe branco e ele não fica tão delicado como quando a gente faz todo branco com detalhe rosa. Assiste o vídeo até o final, curte o vídeo, gente, é muito importante que vocês curtam o vídeo pra que mais pessoas, né, vejam esse vídeo também. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, tá? Agora vamos lá, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. A primeira peça concluída, gente, olha como eu falei, usei a grande parte, né, a base toda branca com a última, último detalhe, que no caso aqui é aquele suplá de vários corações unidos e em cor de rosa. Assim ele fica bem mais delicadinho, olha só, eu tenho que fazer oito, eu tô utilizando aqui o barbante número oito e já tem o passo a passo aqui no canal, tá, gente? É só olhar na playlist de passo a passo que vocês vão encontrar esse suplazinho todo fofo. Gente, o suplá, eu tenho que fazer oito, então por isso que no começo do vídeo eu mostrei pra vocês dois cones de barbante. Porque como eu tenho que fazer bastante peça e eu sempre fico com medo que não dê, eu compro dois e o que der, deu, né? A ideia aqui é fazer os quatro, aliás os oito, e ainda sobrar barbante pra fazer as outras peças que ela quer, que é uma pecinha um pouquinho diferente. Mas aí eu vou lá e compro sempre um cone a mais, né? Se eu acho que um dá, eu compro dois. Se eu acho que dois dá, eu compro três. Assim eu sempre tenho um reserva, né, pra não ficar aquele desespero. Às vezes por causa que de dois ou três pontos, né, gente, a gente precisa comprar um cone inteiro. E às vezes acontece de não dar e a gente não ser igual, né, a tonalidade, e a gente acabar tendo que fazer a encomenda todinha de novo. Então, bora lá fazer mais os cinco e eu já mostro aqui pra vocês. Fazer os cinco não, né, gente? Fazer os sete, porque são oito peças. Olha só, gente, oito peças prontinhas, tá? Aqui eu tenho todas, olha só, que belezinha. Eu adoro essa pecinha aqui, eu acho que ficou bem bonitinha, sabe? Retinha, do jeito que eu quis. Eu fiz até um vídeo mostrando, né, quando eu criei esse modelinho aqui de coração, porque toda vez que eu fazia, um coração ficava em cima do outro, eu ficava embabadando, sabe? Aí eu não gostei, eu queria que ficasse assim, ó, retinho, retinho, coração cair e ficar durinho. E deu bastante trabalho, porque fui fazendo várias alterações e não ficava do jeito que eu queria, e vai no teste e refaz, teste e refaz, até que deu certo. Eu faço sempre, gente, com barbante número oito, e eu tava reparando, né, tem gente que fala, nossa, mas eu uso o oito, fica feio, fica grosseiro. Aí eu tava reparando aqui os barbantes que eu costumo utilizar, e ele não é um barbante grossão, sabe? Ele é um barbante um pouquinho mais fino. Aí, dessa vez que eu fui na loja, eu dei uma comparada com os barbantes de outras marcas. Por exemplo, eu já percebi que o barbante Euro Roma, número oito, ele é bem grosso, né? Mas eu raramente uso Euro Roma. Uso só quando eu não acho realmente nas outras marcas que eu quero, porque aqui na minha cidade o Euro Roma sempre vem cheio de pelinho, sabe? Eu não sei se é a loja que vende, o que que faz, parece que toda vez que eu vou olhar, que eu vou comprar, que eu preciso, as cores que eu quero estão sempre meio, né, cheias de pelinho, então eu evito um pouco. Mas eu uso, tá? Se eu chegar lá e achar uma cor que eu achei bonita, e que ela não tá cheia de pelinho, eu compro porque eu sei que é um barbante bom, só o problema pra mim é essa quantidade de pelo que eu evito o máximo esse tipo de barbante. Isso acontece com todas as marcas, tá? Mas aqui na minha cidade, como eu acho com muita frequência o Euro Roma cheio de pelinho, por isso que eu tô falando pra vocês. E é importante que vocês, quando forem comprar, vocês olhem o barbante, dá uma olhadinha por fora, olha assim, sabe? Vira o cone, vê ali atrás do rótulo como que tá, pra não ter nenhuma surpresa desagradável, porque depois que a gente abre o cone, abre a embalagem, eles não querem mais trocar, né? Então você é obrigado a ficar com aquele barbante feio, né? Dependente da marca que for. Enfim, gente, aí eu tava comparando, e eu tenho uma tendência de escolher barbantes que são mais finos, eu já percebi. Aí eu comprei um barbante aqui de outra marca, e ele vem realmente bem mais grosso do que o que eu tô utilizando. Até pra fazer assim a base, deu um pouquinho de dificuldade, né? Em outro modelo, tô falando, não nesse aqui. Porque esse fio é um pouquinho mais fino. Aí eu já reparei que tem marcas que o número 8 deles é quase um 6. Eu já usei, olha, ponta firme, ele é mais fininho do que os que a gente acha de outras marcas assim mais conhecidas. O Eco Brasil, ele é mais grossinho, então no Eco Brasil, se você for usar do Eco Brasil, é bom você comprar o número 6, tá? Mas eu gosto do 8 também, tá, gente? Porque o meu ponto é muito apertado, então ele acaba se adaptando a qualquer barbante. Mas se você for usar de outras marcas assim, faz esse teste. Começa a... nem que você marque às vezes num caderninho, sabe? Você pega ali o seu caderninho e fala, olha, o barbante, vamos dizer, é o Euro Roma número 8, é um estilo meio grosso, né? Às vezes a gente sabe disso, mas acaba esquecendo. Enfim, então, se você tem o costume de usar um barbante mais fino, não tem problema, gente. Utilize o barbante da sua preferência, o barbante que você já tá acostumada. E se você tiver dificuldade, aumenta o número da agulha. Pega uma agulha número 6, aliás, uma agulha número 4, número 5, número 6, e vai vendo aí o que que dá certo pra você, tá bom? Então, agora eu vou começar o outro modelinho que eu sei que vocês vão gostar. Dá uma olhada aí, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, se inscreve no canal e bora pro próximo. Olha só, minha gente, esse aqui é o joguinho americano com ponto pipoca. Esse é o ponto pipoca conduzido, tá? Olha que belezinha, fiz também predominando o branco com o coraçãozinho rosa. Olha que bonitinho, ele é, eu acho, né, na minha opinião, que ele é dupla face. Aqui ele fica bem lisinho, olha, bem gostoso. E aqui tem o relevinho do ponto pipoquinho, olha só. Eu faço ponto pipoca, eu tava olhando também alguns vídeos, né, e eu vi que eu faço ponto pipoca de uma forma um pouquinho diferente. Tem gente que faz pegando uma alcinha, tem gente que faz virando o trabalho, e tem gente que faz tirando o ponto da agulha, né, o barbante da agulha, pra poder prender. Eu faço diferente, eu aprendi de uma forma e quando a gente aprende, a gente acaba ficando, né, gente? E eu fiz também com o mesmo barbante daquele outro trabalho que eu tô fazendo. Fiz com o barbante 8 e eu utilizei a agulha 4,5, tá? Quando o barbante vem um pouquinho mais fino, eu uso a agulha 4, 4,5, e quando o barbante vem um pouquinho mais grosso, eu utilizo a agulha 4,5 ou a 5. É a maior que eu tenho, comprei até uma 6, mas aí eu achei que ficou exagerado os pontos, né, gente? Mas, o negócio é testar. Quanto mais você testar, mais apto você vai tá a conhecer o seu próprio ponto. Então, quando eu falo que usei, quando qualquer pessoa falar pra você, olha, eu uso só a agulha 4 e pra mim fica bom, é porque pra ela ficou bom. Aí você tem que descobrir qual que fica bom pra você. Então, olha só, muito bonitinho, dá pra usar. Eu fiz um tapete, eu já falei pra vocês, né, com esse ponto pipoca conduzido. Gente, é uma delícia de pisar. Faz uma massagenzinha gostosa no pé, sabe? Mas não assim branco, né? Nossa senhora, já pensou? Uma esfregada de pé aqui nunca mais, sai a sujeira. Enfim, agora eu tenho que fazer mais 3. É um joguinho com 4 peças, tá? Aí eu vou fazer e mostro pra vocês eles prontos aqui. Eita, que esse nosso trabalho é bom demais, né, gente? Olha só que belezinha. Os 4 já estão prontos, eu dobrei no meio pra poder caber aqui no vídeo, olha só. Mas é todos no mesmo tamanhinho, assim, o tamanho de um lugar americano mesmo, tá? O tamanho dele pode variar de acordo com o fio que você tá utilizando. Mas eu tento colocar sempre entre 30, 35 centímetros, 37, vai depender muito do tamanho do desenho. Aí isso eu converso direto com a cliente, porque daí eu mesma faço o gráfico pra poder conseguir saber a quantidade de pontos certinho que vai dar certo pro tamanho que ela tá esperando. Mas olha que belezura. Então, eu tenho aqui já esses 4, que é no pontinho pipoca, né, e tem os 8, que é aquele de coraçãozinho. É um joguinho combinando, olha que fofo, né? E pra mim, assim, tá super fofo. Adorei fazer esse trabalhinho, né, porque eu gosto muito de cores, assim, mais delicadinhas. E agora é só embalar e enviar. Comenta aí se você gosta mais do redondinho ou do lugar americano, né, que é o joguinho com 4 peças. E dá uma olhadinha no canal, vou deixar aqui um quadradinho pra vocês irem direto pro passo a passo desse daqui, tá? E depois vocês olham na playlist de passo a passo, que tem bastante vídeo lá. Gente, curte o vídeo e bom crochê! E aí E aí